Bom, chegamos ao regional masculino do Ghosts, aí eu fazendo a mala, não deu nem tempo de desarrumar na verdade do regional do Atlantis e depois do training camp, então foram três semanas seguidas, muita labuta, muita viagem, dessa vez vamos de carro pra Timbó, eu, a Leis, o Espesato e o Felipe. Agradecer de novo a todo mundo que tá nos acompanhando, espero que vocês gostem do episódio 4, a viagem tá chegando, todo mundo muito ansioso. Timbó estádio, tá? A cidade de Timbó é bonitinha, faz frio em Timbó, algumas pessoas não estavam preparadas, né? Foi o caso do Visa, que não trouxe casaco. Ué, novato. Apareceu ali a placa de rodeio, Espesato. Rodeio? Rodeio p*** na tua cara. Que isso, cara? Rodeio p*** na tua cara. Boa tarde. Ah, eu cheguei na foto. Vencemos o primeiro Felipe Mórmon. É, ganhamos, rapaz. Muito obrigado, rapaz. Automaticamente, ele baixa o óculos, tá ligado? Oi. 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 Resumo do primeiro dia aí, pro vlog do Nico, por gentileza. Porra, excelente dia, cara. Muitos pontos feitos, poucos tomados. Alto nível de flag. Vamos buscar uma vaguinha. Eu não tenho visto eu dormindo, deitado, meu f***. Vamos buscar uma vaga amanhã. Vaga. Vambora. É o que a gente veio fazer aqui, porra. Quantos jogos faltam? Três, né? Três jogos, se tudo der certo. Três jogos, se tudo der certo. Todo mundo com a cabeça no HP agora. Focado no HP. Quanto tempo de estudo agora, de reunião? Uma hora e meia. É nada. Menos. Menos. Eu vou te dar mais uma chance. Menos. 45. Errou ainda, um pouco menos. 12. Tá. 12 dá pra encarar. O ataque, a gente marcou 148 pontos. É ponto. Em três jogos, tomou uma média de 49 pontos por jogo. Então, a média de 7 touchdowns por partida. Então, situacional, foi bom. A gente jogou bons situacionais hoje. A gente terminou com a bola. Nos três jogos, no primeiro tempo, exceto o jogo do Almirantes, que a gente deu. Especialmente nos dois primeiros jogos, a gente deixou muita bola no chão. Tá? Pô, primeira vez, ah, tô entrando. Foda-se, velho. Tem a responsabilidade de catar a bola apenas na sua direção. Tá? Principalmente passe fácil, velho. Passe que não é contestado. Não existe nenhum cenário onde a bola não para na mão de vocês. Pô, não tem ninguém na defesa ali pra contestar o passe, velho. Essa é a defesa de um time que vai disputar coisa grande, velho. A defesa tem que ter fome de a bola vem, eu quero. E não é só aquela defesa que tem fome, mas larga o seu maluco. No ano passado, ou em outras ocasiões, a gente tinha fome, mas abandonava o cara e tomava uma poxa. Não, hoje a gente tá em cima, tá fechando o espaço, vai disputar, toma frente, corta a linha de passe. Muito massa isso. Isso foi muito legal da defesa hoje. E a gente vai precisar disso amanhã também. Porque essas posses que a gente rouba, é o jogo que a gente ganha. Não, hoje a gente vai precisar disso. Quais são os preparativos, quais são as expectativas para o próximo jogo? Ah, já conquistamos a vaga na superfinal. Primeiro objetivo tá feito. Vamos pra Curitiba em novembro defender nosso título nacional, porra. Vamos, Felipe. E o Felipe vai beijar na boca. Agora o jogo contra o Croco. Boa final, time bom lá, time bom cá. Já se enfrentou bastante, a gente sabe como é que ele joga, ou ele sabe como é que a gente joga. É tipo pegar o Lakers do Golden State. Os caras se enfrentam dez vezes no ano, todo mundo sabe como é que ele joga. Mas vamos ver se a gente consegue mais uma vitória em cima do Croco, né? Por enquanto tem sido uma dominância. Vamos tentar manter. Tentativa de dois pontos agora do Floripa Golds. Seis a seis, vamos ver a conversão. Teve um segundo hut. A bola com o quarterback com bastante tempo. Ele recua a bola. Agora tem uma formação, uma pressão a mais. A corrida com três quarterbacks. O jogo tá bem confuso, eles estão tentando liberar os recebedores na zona de endzone. Soltou a bola, uma bola afunda. Recepção dentro e conversão concluída. Pode ter alguma jogadinha engraçadinha aí. Lembrando que a zona sem corrida é a zona atrás dessa linha branca que estavam posicionados ali. O pessoal do Floripa Golds. Opa! A bola foi uma jogada. Uma jogada bem executada. E, e, e. Touch! Down! Floripa Golds! Ele vai garantir. O quarterback recua com a bola. A bola, a joelha, pra garantir e sacramentar Florianópolis como a campeã do torneio regional sul. A bola, a joelha, pra garantir e sacramenta. E aí, a bola, a joelha, pra garantir e sacramenta. Vamos lá. 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 Ganhamos! Quatro. Quatro vezes. Quatro vezes campeão regional. Amigo em Finlândia. Já fazem quatro. 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 Quatro vezes. Por que é legal? Eu vejo o Patrick e o Renato abraçando lá, chorando. Por que eu vejo o Rodrigo sorrindo pra caralho, tomando água na cabeça. O que vocês sentem essas emoções? Porque isso aqui importa, velho, pra gente. Ah, o gol de ser campeão nacional. Foda-se, velho. Ganhar essa parada aqui importa pra nós. Dominar o sul importa pra nós. Pô, eu pedi tanto no final de semana pra vocês ficarem com a cabeça só no próximo adversário. Vocês fizeram, toda vez, vocês fizeram o bagulho que eu pedi. Porra, HP, caralho, Guardian Center. Aí na hora que eu quero sentar os cachorros, velho, aí os caras vêm quente, molecada. Com batom pra fora. Ou das quartas. Quem ficou de fora, um drive, um snap, um jogo. Cara, vocês contribuíam. Vocês contribuíam pra caralho. Água o tempo todo. Inteligência, ajustando o ataque, ajustando a defesa. Pô, que hoje ficou de fora, que hoje tava começando com o ataque. O segundo. A figurinha do quê? A figurinha que tá o Elos dançando e a gente vai chamar medalha. Ô, Muricy, uma palavra pra esse campeonato, Muricy. Uma palavra pra esse campeonato. Agradabilíssimo. Tentra campeão! Tentra campeão! Tentra campeão! Cara, final de semana foi legal. O brócolis tá pronto aqui. A gente acabou no Golx jogando bem, final de semana. Dominamos aí praticamente todos os jogos, né? Acho que só o jogo da final, que foi um pouco mais competitivo, assim. Porque o Kuroko também é um adversário bem bom. Mas a gente acabou dominando praticamente todos os adversários que a gente enfrentou. E isso foi legal, conseguimos dar uma rotação boa pro elenco. Gente nova que tava chegando. Que eu queria que tivesse repetição, até pra preparar eles pra superfinal. E, obviamente, esse é o objetivo mais importante do final de semana, né? Conquistar a vaga da superfinal. Querendo ou não, a gente tá tentando defender o título lá em novembro. E quando a gente ganhou a semifinal do Guardian Saints, a gente carimbou a vaga lá na superfinal. E esse sentimento foi bem gostoso, assim. Então, isso foi massa. Sobre o meu desempenho. Sábado eu fiz um pouco menos, assim. Eu também... Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade pra poupar um pouco. Então, sábado eu saí bastante da rotação. Botei a galera pra jogar. Comecei jogando e tal. E no domingo, daí eu acabei jogando um pouco mais. Tive uma rotação um pouco maior. Na semifinal e na final eu joguei um pouco mais na defesa. Na defesa, na semifinal, já fiz uma int. Isso foi legal. Na final, eu joguei bem pra caramba, eu achei. No ataque, no ataque eu joguei bem. Fiz dois TDs, lancei uma conversão pra dois. E... O que mais? Bom, umas jogadas interessantes. Quarta e descida importante. Um catch contestado contra o Lammers e tal. Na defesa, eu já não achei que eu fui tão bem. Eu joguei um pouco menos nesse campeonato, né? Mas eu sabia que eu ia entrar nesses cenários mais importantes. E... Quanto o Croco, na final, eu joguei algumas quartas descidas. Fiz uma... Numa delas, fiz uma falta no PR de obstrução. Eu achei obstrução, na verdade, né? A arbitragem marcou interferência de passe. Mas eu tava com o cancho mais apertado. Achei que o Perri ia fazer uma rota pro objetivo ali, pro meio do campo. Uma out, alguma coisa assim. Aí o Perri foi pro fundo. E eu acabei segurando ele no quadril ali. Falta. Então... Cagada. A outra... Foi uma outra falta minha. Eu tava marcando o Clepa numa individual. E o Perri fez uma rota... Dessa vez... A que eu tava esperando antes, né? Ele fez uma out no meio do campo, ali no objetivo. Uma quarta descida. Aí eu saí do Clepa. Fui fazer a jogada no Perri. E eu achei que eu tava em posição honesta pra dar um tackle. Assim, eu tava preparado pra dar o tackle. Inclusive, nem fui disputar a bola, né? Mas o Anderson disse que eu tava me mexendo. E considerou interferência de passe. Aí o contato, quer dizer. Então, eu fiz duas faltas ali. E depois errei um tackle também no Perri. Então, fiz algumas cagadas na defesa. Não foi tão bom. Espaço pra melhorar pro superfinal. Mas o que importa... Nós levamos o troféu pra casa. Quatro vezes campeão regional sul. Top, hein? Floripa Augusto no topo mais uma vez. Provando que o projeto é... É de sucesso. Não só pelos resultados dentro de campo. Mas também pela... Pela filosofia que tá cada vez mais na cabeça dos meninos, né? Temos coisas pra corrigir no time também. Tecnicamente, taticamente. Enfim, tudo. Sempre tem coisas pra melhorar. Mas foi um final de semana proveitoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo dia. Férias do Rodrigo. Eu e Ascon. Aqui do Corém. Agora são 6 horas e 30 minutos. Meu Deus. Hoje eu vou jogar bola. Às 8 horas com o Nírio. O Nírio me chamou pra jogar uma peladinha. Pô, eu tava com saudade de jogar bola, cara. Aí eu vou. As férias do Rodrigo estão me deixando maluco. Tô estressado já. Muita coisa aqui acumulada. E... É difícil dar conta de tudo, mas no fundo, no fundo, a gente vai sobreviver. Tava vendo as coisas da passagem, de viagem com a Lazy. Hospedagem, onde a gente vai ficar lá. Que a gente vai passear depois do Mundial, essas coisas. Então... Eu até mostrei umas coisas no meu trabalho hoje, mas foi duro. O papito tá ali, ó. Continuinho. Acabou de fazer um burro de cabeça. Bom dia, família. Estamos aqui na Beira Mar do Straight, trajando o uniforme da seleção brasileira. Vocês já podem perceber o que tá acontecendo lá no fundo. E hoje, Banco e Renato, estamos dando uma entrevistinha aqui para a NDTV sobre o Mundial. No momento que o Visa vai errar um passe, vamos ver. Acertou. Acertou o passe. Ah, como é que tá o nosso dedo, deixa eu ver. O dedo foi de... Vai ganhar o regional, tá? Quatro vezes. Três vezes eu ganho o regional. Esse é o flag futebol. Um primo mais tranquilo do futebol americano. E que tem ganhado muito espaço no cenário mundial. Com a chegada do flag nas Olimpíadas, teve um crescimento muito grande. De times e atletas masculinos. Então, a gente... Hoje, a seleção feminina é a quarta no mundo. Em questão do último Mundial. Mas ainda tem esses desafios em relação à modalidade feminina. Como a gente vê em todos os esportes que tem aí. As Olimpíadas tá aí pra ver isso também. Boa noite. Estamos no campo. Não tem ninguém. Ainda com roupas sociais de trabalho. Comendo uma bisnaguinha. Geleia, passe e amendoim. Muito bom. Esperando a tropa chegar. Só vamos trocar. Vamos fazer um pouquinho de corrida hoje. Aqui o nosso campinho. Sprints. Trend Speed. Ai, tô com sono, velho. Vamos embora. Vamos fazer. O.G. Panda Beach. Vai, 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 vai. Terminamos o sprint. Agora vamos para específicos. Renato tá corrigindo a postura da banca lá. Eu vou lançar. Pode ir? Vamos fazer tirinho, porque não vai bater nos moleque lá. Eu não botei nada não. Sim. Meu Deus. Prepara. Eu não fui pra frente. Humana. Vai. Vai. Nossa. Ó, o Renato tá me criticando. Mas a banca veio maquiada pro campo, tá? Ah, eu testei a minha nova, o protetor solar. É bem bom, tá? É da Biore. Milk, fator 50. Vem. Ai, tá em seco, não. Não, porra. Aqui, você quer? Ui. Já deu tapa, já vai fazer a postura. Vai. Vai. Boa, bota. Dime. Isso aí é o Atos. Seis pontos pro Brasil. Atos. Daniel Junior. Tá bem representado, tá? Eu achei que ele ia jogar bola em mim. Ó, caramba. Baixa mais um pouquinho, viado. Aqui, cima. Embaixo, embaixo. Embaixo. Não, não. Tá maluco, pai. Vai pro vlog. Vai ser uma monte, pai. Corta, porra. Faz making of. Lembra do take. Tô tentando. Bora. Preparado. Isso é meio ruim. Pessoal, chegamos. Ó, estamos aqui na festa junina. Responsáveis pela cadeia. Chegou a hora de trabalhar. Chegou o momento. Chegou a hora de trabalhar. Vamos lá aprender. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, eu tenho um cumprimento de mandar de prisão aqui. Tá preso, porra. Vem. Vamos pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Tá preso. Dá um oi aqui pra festa junina. Tá bem gata, tá? Tá bem gata. Tá bem gata, tá bem gata. Tá bem gata, tá bem gata. Teve muito pouco. Ah, daqui a pouco. Ah, bora, vai começar. Levanta a mão aí os dois. Perfeito, perfeito, perfeito. Diz curso, discurso, discurso, discurso. Não tô bom com o discurso. É sim, vai. Mas muito obrigado, muito obrigado, rapaziada, de verdade. Diz curso. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho. Ai, que pecado. Dá um beijinho. Eu tô bem. Eu sei, eu falava uma coisa. Eu tô muito bem. Saímos do cinema, meu Bárbara. Vimos da Espoel e Wolverine. Aquela assim, do Wolverine. Filma a escada funcionando. Filma que é uma escada rolante funcionando. Mostra que isso aqui é uma opção de atleta. Porra, na moral, o Hugh Jackman é muito brabo, tá? Ele é muito brabo. Porra, que corpão, né? O Hugh Jackman sem camisa é absurdo. Tem 30 anos. E é muito bom saber que ele vai trabalhar pra com os 90 anos. Até os 90. O que nós entendemos do filme, Beatriz? Eu tirei uma sonequinha no meio. Mas muito bom. Muito bom, mas a sonequinha no meio foi melhor. Várias referências aí, né, velho? Foi bem legal. Tinha que entender as referências. É que ela é chove. Tu perdeu o filme da Marvel, tu não vê mais o filme da Marvel. Esse é o problema da Marvel, né? Tem que saber tudo. Tem que ver tudo. A série do Loki é o filme todo que foi baixado na série do Loki. É, tem que ver a série. Diga, mozão. Não, agora não é o chão de gente que não é uma mãe. Mas a série do Loki é boa, pelo menos. É muito boa. É bem boa. Ficou bem legal. Fala, Jacksonville Jaguars. Ai... Parece a Shire, né? Você deu uma nenéquinha também no cinema? Nunca. Mas ficou toda hora me perguntando. O que você fez com isso? Mas a Marvel é uma... Não, não te pergunto mais nada. Eu vou te apontar... Não, mas é que a Marvel é uma merda. O cara tem que assistir 350 filmes. Eu tenho duas coisas pro Gustavo. Duas. Duas. Quem é esse cara de vermelho e quem é esse cara de amarelo. Na moral, na moral. Olha a quantidade de comida. Amor, tu vai conseguir comer isso aqui? Eu não sei. Vamos descobrir. Mário de Coadão, dá um alô aí pro vlog. Quando é que vocês vão viajar? Eu tô na expectativa. Quando é que você vai viajar, quando é que você vai viajar? Toma. Essa aqui é a expectativa. Um lanche da Lays. Não, mas o teu pai. Não. Os pais da ginástica, mas eles vão... Mais aquele ali. Elogêne. Porque é o aniversário do dia. Dá um beijo pra vocês duas. Tudo bem, Karen? Tudo. Beijar, gente. Mua. Parece um YouTube. Meu Deus aqui, ó. Meu Deus. Bem levinho. Tá autorizado aí, profissionais. Vamos comer, né? Bora. Batatinha. Hummm. Tá gostoso? É... Viajar e deixa... Oi. Ai, a gente tirou uma fotinha minha com o bumbum. Podemos falar a idade ou não podemos? Não podemos. Trinta e... Sete. Boa. Nós estamos aqui no Mr. Hop. A câmera tá frontal, então eu não... Eu falei hoje que talvez tinha uma participação especial, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, peraí. Estamos assistindo o jogo do gigantesco. Olha o rascaeta. Quem está comigo? JPC! Mano, aloi, bar. Fala, galera, do Nibu da Finlândia. Estamos aqui em Florianópolis tirando uma onda. Perfeito. Mr. Hop. Já colamos um bom hambúrguer aí. Saúde. Saúde. Amanhã tem treino, tá, chamão? Amanhã tem treino. A maior hora de amanhã tá lá. Tá liberado de chegar às 10. Aonde, exatamente? Tá liberado de chegar às 10, tá? Aonde, exatamente? Na caverna dos dragões. Estaremos lá, caverna dos dragões. Aparece sempre o seu dragão ou sem o seu dragão. Olá, meninas. Segunda para o gol. Vamos ver o que sai ali. Touchdown. Kiyoshi Takemura. O que você acha da sua jogada? Você acabou de tomar uma oligirinha. O que você acha da sua jogada, Patrinha? Eu amei, né? Eu amei. JPC. Sermo. Eu amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.